Fala Traders, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de estudos aqui no canal do Edson Trader. Hoje é dia 23 de 3 de 2020, são agora 10h26 da manhã. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui. Fizemos já aí um vídeo rápido de estudos aqui no MiniDollar, onde a gente fez scalper, fez umas operações de scalper bem curtas, fizemos um belo resultado, com operações de 1.5 mil e 5 mil contratos, fizemos aí um belo resultado, algumas operações em menos de 15 minutos aí. Então agora a gente está aqui também na tela do MiniLinds, vamos fazer umas operações de scalper também, para a gente ver que é possível fazer bons resultados também, no MiniInds e no MiniDollar operando esses scalpers. Vamos ver aqui, quanto que o MiniInds já desceu aqui. Galera, o MiniInds já está quase parando, já desceu aqui quase 10%, bem capaz de dar outro circuit break hoje. Olha só, 8,44%, hein galera. Bem capaz de dar outro circuit break, olha lá, o mercado já parou, menino, está vendo, já está dando recessos um circuit break, olha lá. E aí, voltou agora o MiniInds mais uma vez, olha lá, deu uma paradinha bem rápida ali, com 8,43% de queda, pode dar um circuit break hoje de novo aí, tá vamos tentar fazer um scalperzinho bem rápido aí. Antes, deixa eu pedir você o seu like, como sempre, para ajudar aí o canal, muito importante o seu like, tá. Então, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação, tá, e compartilhe também nas redes sociais, que é muito importante aqui para a gente, tá. Isso aí galera, então vamos lá, sem perca de tempo, vamos tentar fazer um vídeo rápido, eu não tenho nenhuma venda aqui, vamos tentar fazer um scalperzinho bem rápido, ó, tá, scalperzinhos bem rápidos aqui, né, olha lá, vamos ver se ele vem aqui pegar, olha, nosso alvo ali, tá. Quantos pontinhos aqui, ó, vou deixar mais curto aqui, tá galera, vou deixar um pouquinho mais curto aqui. MiniInds, então a gente vê essa força aqui no MiniInds gigante aqui, ó, tá vendo, nessa queda, a gente vê que ele estava, ele estava aqui numa queda gigante há dias, né, aí até tentou romper aqui em cima, fazer um canalzinho de, de, querendo fazer um canalzinho de alto aqui, né, mas acabou que voltou a trabalhar para baixo desse canal aqui maior novamente, depois ele rompeu aqui para cima de novo, tá, e agora ele pode estar vindo aqui, ó, para testar, galera, esse, esse canal, o rompimento desse canal, tá, então, ele pode estar vindo aqui testar aqui esse rompimento do canal, tá, então vamos ver se ele vem aqui buscar o nosso alvo, olha lá, vamos tentar pegar aqui umas operações de scalper também, tá, já deveria ter encerrado, né, que ele tem mole ali, olha lá, vamos ver se ele vem buscar, a gente vê aqui então uma força, tá, do, é, uma pressão na força dos vendedores, tá, olha só, a gente vê que ele está formando em topos mais baixos, tá, que os anteriores, tá vendo, então ele rompeu aqui esse canal, tá vendo, ó, rompeu, opa, pegou ali o nosso alvo, galera, pegou o nosso alvo, vou entrar em outra operaçãozinho de venda, porque ele rompeu aqui esse fundo, tá vendo, ó, vamos tentar mais um scalperzinho aqui, bem rapidinho, olha lá, olha aí galera, o mini índice, então, após ele ter pegou o nosso alvo ali, ele entrou aqui em recesso bem rápido, ó, ele entrou em leilão, como eu disse, é bem capaz de, de acontecer um circuit break aqui agora, tá, olha só, a gente vê que, logo na abertura aqui do mercado, ele abriu, tá vendo aqui, ó, o gráfico de um minuto, a gente vê que ele abriu, e no meio aqui da, 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 do coisa, ó, ele já, já deu um gapzinho aqui, ó, deu uma parada, tá vendo, ó, ele abriu um gapzinho de 814 pontos de alta aqui, tá, depois ele parou aqui bem rápido de novo, ó, mais uma paradinha rápida, tá vendo, ó, deve ter entrado em leilão também nesses pontos aqui, tá vendo, ó, ó, deu umas quatro paradas aqui, ó, tá vendo, ó, hoje, ó, só hoje, aí ele desce aqui agora, ó, ó, ele desceu aqui, né, enquanto nós estávamos operando aqui, ele estava com 8 pontos vírgula 43, né, por cento de queda, né, e agora aqui é o total, olha só, ele já está com 9 vírgula 65 por cento de queda, então, bem capaz de ele entrar aqui no circuit break, novamente, olha lá, já parou de novo, ó, já parou de novo, tá vendo, olha lá, já parou de novo o mercado, então, o nosso segundo trade, ele pegou a nossa ordem aqui, né, de saída, e assim que ele pegou a ordem de saída, o mercado entrou em leilão e agora parou de novo, tá, olha lá, praticamente 10, 10, 10 pontos negativos quase ali, então bem capaz de ele entrar agora no circuit break aqui de novo, tá, dar uma parada aí de meia hora, uma hora, tentar se restabelecer aí, né, nesse balanço aí agora, tá, olha lá, parou de novo o mercado, mas conseguimos fazer dois scalpzinhos rápidos aí, tá, é, dois scalpzinhos de 200 pontos cada com 5 linhas, 200 e poucos pontos, 200 pontos mais ou menos, 180 pontos, eu não lembro, mas conseguimos aí um resultado legal antes que o mercado parasse aqui no circuit break, né, e olha lá, bem capaz de ele entrar agora no circuit break mesmo, viu, galera, e enquanto isso, vamos ver o dólar aqui, olha lá, o dólar então, ó, já subiu aqui, ó, quantos pontos, ó, quase 100 pontos aí, 86 pontos, né, mais 14 pontinhos, ele chega a 100 pontos hoje aí, tá, na alta, né, primeiro ele desceu aqui, deu essa porrada aqui, ó, na abertura, né, pra baixo, esse pequeno gigante aqui, de 53 pontos, depois veio até aqui embaixo, olha lá, 88 pontos ao total, desceu, e agora entregou tudo ali, nessa queda, nessa altazinha aqui, tá vendo, pode tá fazendo pro back aqui pra poder continuar subindo, né, e o índice continua aí, nessa queda, olha lá, voltou, galera, ó, voltou, voltou, tá, ó, 9.69% negativo, tá, 9.69% de queda negativo, tá, então, se ele chegar aqui a 10%, né, o mercado pode parar aqui, e eles entrarem no circuit break aí, beleza, mas é isso aí, galera, ele pode vir aqui então testar aqui esse canal de baixa, como a gente viu, né, ali, ó, ele rompeu aqui, né, agora, passa a ser um suporte, ele pode vir ali testar agora esse suporte, né, pode vir aqui testar esse suporte, tá, e vamos ver se ele vai segurar aqui de fato pra poder voltar a subir ou se ele vai romper aqui pra baixo de novo e continuar essa queda gigante que ele se encontra aí há semanas, né, foi isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado, deixe seu likezinho, seu joinha pra ajudar o canal, se tá te ajudando esses estudos aí, se tem sido útil pra vocês, seu joinha é muito importante pra gente aqui, ajuda muita gente, tá, e seus compartilhamentos também nas redes sociais também ajudam muito aqui, beleza, e assim o YouTube leva também esse conteúdo pra mais pessoas, tá, e a gente consegue ajudar mais pessoas, porque esse conteúdo chega a outras pessoas quando você deixa o seu like, quando você compartilha aí, o YouTube leva pra mais pessoas aí, beleza, e assim a gente ajuda um ao outro. Se não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa aí esse link de notificação pra você ser avisado das nossas postagens de estudos day trade diários aqui no canal de mini índice e mini dólar, beleza? É isso aí, galera, aquele abraço, fique com Deus, foi mais um videozinho rápido de scalper pra mostrar que é possível viver de scalper, tá, e fazer um belo lucro aí, pegando poucos pontinhos aí, todos os dias aí, fazer uma bela pontuação, tá, e um belo resultado. É isso aí, galera, aquele abraço, sucesso a todos, fiquem com Deus, até mais.